Era um dia como qualquer outro para o eletricista, que estava realizando seu trabalho em uma pequena cidade. Enquanto subia em um poste para consertar um fio elétrico, algo inesperado aconteceu. De repente, ele sentiu seu corpo sendo erguido para o alto, como se estivesse flutuando em direção ao céu. Confuso e assustado, o eletricista olhou ao redor e percebeu que estava sendo levado por uma força misteriosa em direção a um portal celestial. Sem ter controle sobre sua própria trajetória, ele atravessou o portal e se viu em um lugar deslumbrante, repleto de luz e paz. Ao entrar no local, o eletricista foi recebido por um anjo guerreiro celestial, que lhe disse que Deus o aguardava em sua casa. Sem entender completamente o que estava acontecendo, o eletricista seguiu o anjo pelo caminho que se abria à sua frente. Para sua surpresa, as águas se abriram, revelando um caminho seguro e tranquilo. Finalmente, o eletricista chegou à casa de Deus. Ao entrar, ele foi recebido por uma presença divina que emanava amor e sabedoria. Deus abraçou o eletricista calorosamente e disse que o escolhera para um projeto celestial especial. Com lágrimas nos olhos, o eletricista se ajoelhou diante de Deus e agradeceu por essa oportunidade única. Deus, então, colocou suas mãos sobre a cabeça do eletricista e orou por ele, concedendo-lhe sabedoria e entendimento para cumprir sua missão celestial. Enquanto isso, os anjos celebravam a vitória do eletricista. Eles cantavam e dançavam, enchendo o céu com sua alegria contagiante. Era uma festa celestial em honra ao eletricista que, agora, estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer vitória e bênçãos para todos na Terra. De volta ao seu trabalho como eletricista, o homem agora possuía uma sabedoria e entendimento divinos. Ele era capaz de solucionar problemas complexos com facilidade, trazendo luz e energia para todos os lugares por onde passava. Sua presença era uma bênção para todos que o conheciam. O eletricista, agora guiado pelo Espírito Santo, continuou a espalhar a vitória de Deus por onde quer que fosse. Ele se tornou um exemplo de fé e perseverança, inspirando outros a acreditarem no poder divino que habita em cada um de nós. E assim, o eletricista usado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe a vitória para todos e para tudo na Terra. Sua história se tornou um testemunho vivo do amor e da graça de Deus, mostrando que, quando estamos dispostos a seguir sua vontade, somos capazes de realizar coisas extraordinárias.